Pessoal, eu no vídeo anterior, eu estava fazendo aqui a contagem das respostas, das opiniões das pessoas sobre cortar ou não o meu pé de feijão lab-labi, né? Então, gente, a memória acabou, né? E todo mundo sabe que eu não tenho editor de vídeos, então quando isso acontece, o que eu faço? Gravo outro vídeo, né? Pode ser que mais tarde eu até tenha um editor de vídeo, mas no momento eu não tenho. Se eu tivesse, é só juntar as partes, né? E colocar num vídeo só. Mas como no momento eu não tenho, eu tenho que fazer isso. Gente, então eu estava lendo a resposta da Railda Oliveira. A Railda disse assim. Um beijo, Railda, muito obrigada. A Railda diz, a pera vai ficar sombria, então corta. Então, gente, a resposta da Railda seria sim, cortar, que eu já marquei aqui. Ela deu outra resposta também, ela fez outro comentário. O feijão é mais fácil e a pera é difícil, né? Então, ela deu o comentário dela. Ela escreveu aqui o comentário dela, eu já marquei aqui. Agora, o próximo, gente, é da Clarice Vieira Link. Um beijo, Clarice. Muito obrigada por participar, por dar a sua opinião. Te agradeço muito. A Clarice disse. Deixa como está nesta safra. Assim você saberá se interfere ou não. Se cortar e ficar seco, também pode arruinar a produção da pereira. Mas eu não sei nada sobre plantas. Sou aprendiz ainda. Boa noite. Então, deixa como está, né? Ela começou assim, deixa como está nesta safra. Então, ela quer dizer que não, né? Que eu não devo cortar. Mais um risquinho aqui, né? Para a Clarice. Agora, quem escreveu aqui, quem opinou, foi a Sirleide Araújo. A Sirleide disse assim, eu acho melhor deixar, porque da pena, de qualquer forma, da pena, de qualquer forma, a pereira vai produzir. Então, ela acha que não, de qualquer forma, de qualquer forma, a pereira vai produzir. Então, ela quer dizer não. Mais um não aqui. Aqui, agora, foi a Nenha Barreto. Nenha Barreto. Gente, eu acho que eu estou repetindo alguns nomes, mas depois eu vou colocar os nomes certinho das pessoas aqui e vou ver, realmente, se vai bater com o que eu marquei aqui. A Nenha Barreto disse, como a senhora tem mais feijões, seria melhor cortar, deixar a pereira livre para ver. Deu uma risadinha e uma carinha. Então, a opinião dela é que corta. Então, sim. Mais um do sim aqui. Meu Deus, fica difícil. Isso aqui, quem falou foi manipula RAP. O manipular AP. Eu acho bem difícil dizer o nome desse canal aqui. Manipula com letra minúscula, né? Começa com M maiúsculo. As outras letras são minúsculas. Depois, RAP maiúsculo. Então, eu não sei se é manipula RAP, manipula RAP, manipular AP. Eu fiquei meio em dúvida. Me desculpa, tá? Me desculpa, mas eu não entendi direito como pronuncia. Ele disse assim. Meu Deus, fica difícil. Então, neutro, né? Depois, ele mesmo disse assim. Ah, dona Elza, eu fico sem resposta. Tá tudo lindo. A senhora decide melhor. A senhora decide melhor não optar. Cá, 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 cá. Dá rio, né? Deu uma risadinha. Então, é neutro, né? Continua neutro. Vamos ver se tem mais alguma resposta. Vamos ver se tem. Olha, gente. Eu acho que acabaram. Acabaram as respostas sobre eu cortar ou não. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha. Então, primeiro foi sim, né? Que esse aqui, o sim. Então, teve cinco, dez. Cinco, dez opiniões que eu devo cortar. Neutro, opiniões neutras. Foram três, né? Que deixou pra eu mesma opinar. E a resposta, e não, né? Que eu não devo cortar. Tem cinco. Aqui, ó. Cinco mais três, oito. Então, quem que ganhou? O sim. Que eu devo cortar. Certo, gente? Então, se o sim ganhou, eu vou respeitar a opinião da maioria, né? Como eu disse no começo. No começo do outro vídeo. Eu vou respeitar a opinião da maioria. Então, gente, eu vou cortar. Infelizmente, eu sei que eu não vou agradar todos, né? Mas, já que eu pedi a opinião, eu tenho que respeitar a opinião das pessoas. E a maioria decidiu que sim, que eu devo cortar. Agora, é isso que eu vou fazer. Ok, pessoal? Eu vou primeiro apanhar todos aqueles que estão no ponto de apanhar, né? De granados, vertinho. Eu vou apanhar tudo, né? Só não vou apanhar as flores, porque não tem como, não vou ocupar com nada. Mas aqueles que estão... Eu tô olhando assim, gente, porque daqui eu tô vendo lá. Daqui eu tô vendo meu pé de feijão nabilado. Então, aqueles que estão granados, eu vou cortar, né? Que tá, assim... Em situação que eu possa aproveitar, eu vou cortar. Então, essa foi a resposta. Sim, ganhou. Eu vou cortar. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Realmente, eu tava em dúvida. E fiquem todos com Deus. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.